Olá, bom dia! Alerta para a Monkeypox. Ministério da Saúde divulga plano de contenção e controle da varíola dos macacos no Brasil. Inflação cai em julho, puxada por transportes e habitação. Caixa para elas. Iniciativa lança produtos e serviços que visam o empoderamento feminino. E faltam 28 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quarta-feira, 10 de agosto. O Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde lançou o plano de contingência nacional para a Monkeypox e estabeleceu alerta no Brasil para a doença. O nível máximo de alerta para a varíola dos macacos constitui uma situação de excepcional gravidade. A partir dessa classificação, o governo federal pode declarar emergência em saúde pública de importância nacional. Por isso, essa classificação é feita para orientar as ações de vigilância, prevenção e assistência no SUS. De acordo com o plano de contingência nacional para a Monkeypox, elaborado pelo Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde, a situação da doença no Brasil foi classificada como nível 3, porque já existem casos confirmados em todo o território nacional com transmissão comunitária e o país não possui ainda medidas de imunização e tratamento. Os níveis de emergência variam de 1 a 3. Segundo o documento, o governo brasileiro articula a compra de vacinas. O Centro de Emergência recomenda a elaboração de uma estratégia nacional de vacinação contra o vírus, levando em conta o cenário epidemiológico e a disponibilidade de vacinas. No primeiro momento, serão imunizados apenas os profissionais de saúde com alto risco de contaminação e pessoas que tiveram contato com casos suspeitos, conforme orientação da OMS, Organização Mundial da Saúde. A transmissão da varíola dos macacos ocorre principalmente por meio de contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou por superfícies contaminadas, como roupas, toalhas e lençóis. Os infectados geralmente apresentam um quadro clínico leve e os sinais e sintomas duram de 2 a 4 semanas. A Caixa lançou nesta terça-feira o Caixa para Elas. A iniciativa apresenta produtos e serviços adequados às necessidades das mulheres, além de um atendimento acolhedor. O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento do projeto. O programa Caixa para Elas tem como objetivo orientar sobre medidas voltadas à proteção das mulheres e acolhimento daquelas que estão passando por situações de violência. A iniciativa também busca promover educação financeira para o empreendedorismo, ofertando produtos e serviços bancários destinados ao público feminino. O lançamento do programa foi feito em São Paulo pela presidente da Caixa, Daniela Marques. A gente vai ver quais são as demandas das mulheres e esse é um pouco do foco e do acolhimento que a gente quer dar. Isso passa desde a informação à prevenção até por crédito, cartões, maquininhas. Até o fim do ano, 4 mil agências da Caixa em todo o país passarão a ter espaços dedicados às mulheres e 8 mil funcionários capacitados para atendê-las. No evento, a integrante do Instituto Liberta de Combate ao Abuso Sexual Infantil contou a própria experiência de abuso que sofreu na infância e a necessidade de se falar sobre o assunto. Eu, vocês todos aqui, nós somos líderes. Nós somos agentes de mudança aqui no Brasil. A gente precisa de uma mudança de mentalidade e isso é urgente. Eu faço parte dessa estatística que a Lívia compartilhou, que 60% das crianças abusadas sexualmente são crianças menores de 13 anos. A inflação oficial do país registrou menos 0,68% em julho, segundo o IBGE. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos e vamos tratar hoje, telespectador, de um tema extremamente interessante que está na boca de todos os brasileiros, que é a inflação e também com um tema novo, que é a deflação. Então, para falar de um tema tão interessante como esse e complexo também, a nossa equipe de produção preparou uma arte que eu compartilho com você a partir de agora. O que significa deflação? É quando os preços caem, começam a cair, que é o que nós tivemos agora em julho de 2022. Então, houve uma queda de 0,68% no mês. Essa é a menor taxa desde janeiro de 80. Quais foram os grandes responsáveis por essa queda? Principalmente dois segmentos. Transporte, onde houve uma deflação de 4,5% e também o setor de habitação, onde os preços caíram em 1% em função do preço da eletricidade, no segundo caso, e no primeiro caso, em função da queda dos preços da gasolina, em torno de 15%, e do álcool em torno de 10% a 11%. É claro que a mudança de legislação para os estados em relação ao ICMS, estabelecendo um limite máximo de 17% a 18% nos itens considerados essenciais, também foi fundamental para essa mudança e essa expectativa de baixa dos preços. E para saber a situação atual, a nossa equipe de produção também preparou uma outra arte que eu passo a compartilhar com vocês a partir de agora. Alimentação e bebidas, que estabilizaram, crescendo em torno de 1,3%. Despesas pessoais, também a mesma coisa, estabilizaram em torno de 1,1%. No acumulado deste ano, estamos então com uma inflação, medida pelo IPCA, de 4,77% e nos últimos 12 meses ela então retrocedeu para algo em torno de 10%. Com isso, as expectativas dos agentes econômicos continuam a esperar uma redução da inflação, tal como foi aferido pelo boletim Fox da última segunda-feira, onde os agentes econômicos aguardam para 2022 uma inflação em torno de 7,7%, 7,1%. Essa é a informação que nós temos para hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 foi sancionada parcialmente pelo presidente Jair Bolsonaro. A LDO traz as metas e prioridades do governo federal para a elaboração do orçamento para o próximo ano. A estimativa é de salário mínimo de R$ 1.194. A previsão é de crescimento da economia de 2,5%, inflação de 3,3%, taxa básica de juros de 10% e dólar a R$ 5,30. Um embarque mais rápido e seguro. É o objetivo do sistema por biometria facial que começou a ser usado nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Uma foto e pronto. O passageiro já pode seguir sem usar o cartão de embarque e um documento de identificação. É assim que vai funcionar a biometria facial, que começou a ser usada nesta terça-feira por passageiros e tripulantes da ponte aérea Rio-São Paulo, partindo dos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont. O ministro da infraestrutura testou o novo sistema. Isso vai trazer mais segurança, mais confiabilidade e mais agilidade e eficiência na hora do embarque nas aeronaves. É a primeira ponte aérea no mundo que vai ter, então, o embarque biométrico sendo conferido aqui pela base da Polícia Federal e da ANAC. São os grandes controladores disso. A implantação vai ser feita de forma gradual e até o dia 25 deste mês vai poder ser usada em todos os passageiros da ponte aérea Rio-São Paulo, a rota de maior movimento do país. Na prática, funciona assim. O passageiro tira uma foto que é inserida em um sistema. Em segundos, as informações são checadas junto a uma base de dados do governo federal. Daí, basta a pessoa se dirigir à sala de embarque, se posicionar em frente a este equipamento para confirmar a identificação. Para o ministro do Turismo, a novidade vai facilitar a vida do turista. Turismo sem conectividade, não existe turismo. Então, essa ação é justamente para fortalecer o setor que foi tão abalado durante toda a pandemia. Antes de começar a funcionar nos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont, o sistema foi testado em sete cidades do país, com mais de 6 mil passageiros e tripulantes. Segundo o governo, até o fim do ano, a tecnologia vai estar disponível em outros aeroportos e rotas. O Ministério do Trabalho e Previdência abriu um novo prazo para a inscrição de caminhoneiros autônomos que não receberam o benefício emergencial. Eles precisam regularizar a situação cadastral para ter direito ao auxílio. Vamos a São Paulo saber os detalhes, então, com Érica Pinheiro. Oi, Érica, bom dia. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Olha só, Renata, muitos motoristas autônomos do transporte rodoviário de cargas ainda não receberam benefício porque estão irregulares, em situação irregular de registro. Por isso, o Ministério do Trabalho deu um novo prazo para que eles possam atender as exigências e, assim, ter direito ao auxílio. O novo prazo vai de 15 a 29 de agosto. Quem não tem o cadastro na ANTT precisa fazer a autodeclaração do termo de registro dos transportadores autônomos de carga no portal Emprega Brasil ou, então, baixar o aplicativo da carteira digital de trabalho para ficar apto para receber o benefício. E o pagamento da primeira e segunda parcelas do auxílio para os caminhoneiros está previsto para o dia 6 de setembro. A previsão, Renata, é de que cerca de 190 mil profissionais recebam o auxílio nessa primeira etapa com um volume total de recursos de aproximadamente 380 milhões de reais. Renata, eu volto com você. Obrigada, Érica, pelas suas informações. E olha, foi aberto em São Paulo o maior salão do país de avicultura e suinocultura. O evento, que reúne produtores do Brasil e do exterior, segue até quinta-feira e deve mobilizar milhões de reais em negócios. Após dois anos, o maior evento de aves, suínos e ovos voltou a ocorrer de forma presencial. Na abertura, o destaque foi para o papel do agronegócio brasileiro no cenário mundial durante e pós pandemia, responsável pela criação de 4 milhões de empregos diretos e indiretos. Gerará, nesse ano, divisas superiores a 12 bilhões de dólares com exportações de aves e suínos. Mais de 20 mil pessoas de 50 países são esperadas aqui durante os três dias do salão, que reúne os diversos elos da cadeia produtiva, de produtores a compradores. A expectativa aqui é movimentar milhões de reais em negócios até quinta-feira. Para os ministros, os números comprovam o protagonismo do Brasil como fornecedor mundial de alimentos e de energia limpa. Com a criação do mercado regulado de carbono, nós saímos do passivo ambiental para o ativo ambiental do agro. Hoje, o produtor rural é tratado com respeito, que é devido a quem faz no Brasil uma potência agrícola, que abastece mais de 200 mercados do mundo com produtos sustentáveis, saudáveis e de qualidade. Para o presidente Jair Bolsonaro, o setor superou as expectativas. Aqueles que trabalham, produzem, geram empregos, arranjam divisa para o nosso Brasil e nos garantem a segurança alimentar. Que tal uma aula no meio da Mata Atlântica? Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública de Juquitibá, no interior de São Paulo, tiveram essa experiência. Foi a primeira aula do projeto Salas Mais Verdes, que busca incentivar a educação ambiental no país. Muito verde, ar puro e a beleza da natureza ao alcance dos olhos e das mãos. Estamos em uma sala de aula. Isso mesmo. Em meio à natureza, essa caminhada dos alunos de uma escola da Rede Pública de Juquitibá, São Paulo, faz parte do aprendizado. É a Sala Mais Verde, um projeto do Ministério do Meio Ambiente que traz os estudantes para espaços como esse aqui. Imagina só que delícia aprender assim na prática, sobre o uso sustentável do meio ambiente, dos recursos naturais e a conservação da natureza. O projeto Salas Verdes vem para dar o suporte e o apoio técnico para a gente desenvolver melhor as nossas atividades. O projeto do Ministério do Meio Ambiente existe desde o ano 2000 e vem sendo reformulado ao longo dessas duas décadas. A intenção é ter salas mais verdes por todo o país. São salas que podem ser em instituições de ensino, podem ser em universidades, podem ser em igrejas, em unidades prisionais, para discussões e ensino de temas verdes. A aula ao ar livre na Sala Mais Verde une a teoria e a vivência de professores e alunos e pode trazer impactos positivos. A gente viu uma fonte nascendo da terra, nós vimos parte da Mata Atlântica. Eles ficaram muito, muito encantados e eu pude perceber que o aprendizado deles foi muito forte, foi muito marcante e que eles não vão esquecer. A gente fica por aqui, uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Mata Atlântica Mata Atlântica